Os motoqueiros não param, os motoqueiros não param, você vai vendo junto comigo tudo ao vivo, entraram na contramão provavelmente, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida. Sombra não dá pra escutar, motor veloz, se envolveu é pena, zinda na feia, na cadeia alimentar, o que sobra pra nós? Zero, zero, transa, pichavão, envenenada a moto do verão, a paz parte daquelas que eu sou, macalandre que do bom. Aperta a cintura, vamos no pinhão, vira a direita, passou o esquinal, sequência em desagrobar o forção, uau, 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 não pega não. Zaquinas é o problema e quem tá de fora no atura, meu lema é da fuga, e nas piranha é picadura, zona norte é o problema e quem tá de fora no atura, meu lema é da fuga, e nas piranha é picadura. É que o Peri é o problema, quem tá de fora natura, meu lembro é da fuga Zona Norte é o problema, quem tá de fora natura, meu lembro é da fuga Quero ver cês pegar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Transa pela ronca, conforme ela assombra, não dá pra escutar, moto feroz Envolveu EPA, na linda e nas veias, na cadeia alimentar, o que sobra pra nós Zero zero, transa pro chabão, envenenada a moto do verão A próxima de daquelas que é seu, macalã, drink do bom Aperta a cintura, vamo no pião, vira a direita, passou o esquinão Se coincidência, tromba ou forção, uau, 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 não pega não Zona Norte é o problema, quem tá de fora natura, meu lembro é da fuga E nas piranha é picadura Que o Peri é o problema, quem tá de fora natura, meu lembro é da fuga Zaquinas é o problema, quem tá de fora natura, meu lembro é da fuga E nas piranha é picadura, meu lembro é da fuga E nas maria é picadura, meu lembro é da fuga Quero ver cês pegar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Aperta a cintura, meu lembro é da fuga